O Atari 2600 foi lançado em 1977, porém ele só chegou no Brasil em 1983. Naquela época ele possuía apenas um sinal de vídeo e áudio no modelo RF, que é aquele cabinho de antena que a gente conectava atrás da nossa televisão e tinha que sintonizar o canal. E assim, sem problema nenhum, era totalmente compatível com a época que ele foi lançado e a gente está falando de um console de mais de 40 anos de existência. E naquela época ainda existia televisões preto e branco. Pensa nisso, cara. Mas trazendo para a atualidade, não existe uma maneira fácil de a gente obter uma boa imagem no nosso Atari. Principalmente se você pensa em conectar ele numa televisão moderna. Cara, imagina 40 anos, a resolução, o processamento da imagem é minúsculo. Minúsculo. E as TVs hoje têm resolução 4K, já está chegando 8K. Imagina a proporção, a distorção, como que vai ficar na sua TV. Além do que, não dá para a gente ficar conectando cabinho de antena nas nossas televisões modernas. Mas não é porque o console é antigo e feito com hardware super limitado para os padrões de hoje que a gente não tem algumas opções. E é isso que eu vou te mostrar hoje, como a gente obter um sinal S-Vídeo direto do seu Atari 2600. E cara, seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Thales. E se você quiser apoiar ainda mais esse canal, clique no botão Seja Membro e dá uma olhada nos benefícios que a gente tem. E claro, se tornando membro, você consegue ajudar muito mais do canal a lançar cada vez mais vídeos. Não é de hoje que eu vejo algumas modificações no Atari para melhorar a imagem. Porque, cara, RF não existe mais. Só quem quer realmente ter um console 100% original, quer jogar numa televisão de tubo, pode utilizar RF. Mas mesmo aquele que joga numa televisão de tubo, já faz a modificação para cabo composto. Que é o mod AV que a gente conhece e tudo mais, porque é super simples. Você vai precisar de um transistorzinho ali, um trimpote, talvez uma resistência, fios e acabou. O mod está feito. Você só vai remover o módulo RF, fazer isso bonitinho e você já vai ter uma saída AV ali, boa, de qualidade, muito melhor que o sinal RF, sem dúvida nenhuma. Mas antes de eu comprar realmente o Atari, eu pesquisei muito antes. E é isso que eu sugiro que você faça. Antes de comprar qualquer console, cara, se debrucia nos canais. Assiste bastante conteúdo sobre isso. Eu assisti muito conteúdo sobre o velhinho dos games, que fala muito sobre restauração de Atari. Assisti também muitos vídeos do mundo 4K, para entender o que era o console, o que podia dar problema, o que era uma coisa, o que era outra. E assim, cara, eu pesquisei esquemas elétricos dele também, para ver as possibilidades. E foi numa dessa, eu estava no site do Neto, que ele tem um esquema que ele disponibiliza na internet, que ele mesmo fez. Eu vi que no chip Tia, que é o chip responsável por fazer o vídeo no console, ele tinha sinal de luma. Eu falei, cara, sinal de luma é esse vídeo. Por que esse console não tem um sinal desse vídeo? Não, não, tem que ter como fazer um sinal desse vídeo. Só que aquele sinal de luma era dividido em 4 pinos. E eu não sabia exatamente como fazer a modificação. E aí eu comecei a pesquisar e procurar na internet. E eu achei uma modificação muito interessante, que é de fazer o Atari 2600 com o sinal RGB. Mas você tem que dessoldar o chip Tia, colocar uma outra placa cheia de compostos, um monte de coisa, processador, CI, não sei o que, que ela gera um sinal RGB. Mas eu fui atrás dessa placa. E é caríssima, caríssima, tipo assim, inviável. Falei, não, tem que ter outra solução. E foi assim que eu encontrei dois vídeos na internet fazendo uma modificação a esse vídeo. Cara, é um vídeo americano, já de alguns anos. Ninguém viu o vídeo, acho que tinha 600 visualizações, ou menos, não lembro, e uma modificação russa. Só que esse americano estava fazendo essa modificação através de um Atari 2600 Junior, que é diferente desse que eu comprei, é diferente dos Atari que a gente tem nacionalmente. Então eu peguei a base que ele fez, a base que ele estipulou, e eu tentei encaixar isso na nossa realidade. Então, através do esquema do Neto, eu fui olhando aonde era cada plug no chip Tia, aonde saía cada um dos resistores, e assim eu consegui modificar um pouco aquele mod, né, aquele mod desse cara aí dos Estados Unidos que ele fez. Também não foi ele o criador, eu encontrei depois esse diagrama perdido pela internet, aí nesse mundo de internet. Mas eu consegui modificar ele para o console nacional, para o Polivox nacional, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Por isso vamos lá no computador que eu vou te mostrar como funciona esse diagrama. E eu fiz duas versões desse mod, mas eu explico tudo lá no computador. E mais uma vez eu estou aqui com o AutoCAD que vai me ajudar a explicar o diagrama. Fique tranquilo, eu vou deixar esse diagrama aqui, o link na descrição, para que você possa baixar essa folha aqui. Lógico, eu vou deixar num PDF para vocês, para que vocês possam verificar cada parte do diagrama sem problema nenhum. Bom, aonde que eu me baseei? Cara, eu encontrei esse diagrama aqui na internet. Não me pergunte onde, eu fiquei procurando muito, porque eu vi que no chip Tia do Atari ele tinha o sinal de luma. Então eu falei, cara, tem que existir uma forma de você extrair o sinal de luma. Bom, depois que eu peguei esse modelo aqui, eu não tinha esses transistores aqui. E aí eu pesquisei na internet quais seriam os transistores compatíveis, por isso que você vai ver aqui no meu mod, os transistores são outros. Beleza? No geral, esse mod aqui meu está idêntico. Idêntico, idêntico, idêntico. A única diferença é que eu não utilizei esse CD40. O resto, você vai ver, está muito parecido realmente o meu diagrama. Eu só incluí aqui a modificação para AV, porque o cabo que eu comprei do Saturn, ele tinha tanto o S-Video, como também o AV-Mod. Então eu já deixei tudo bonitinho, funcionando todos os cabos. Beleza? Bom, eu vou explicar por cima como é que você monta a placa. Eu sugiro que, mesmo você com o diagrama, escreva o diagrama, vai imaginando onde você vai conectar cada um dos pontos, porque, cara, é assim que eu fiz, eu acho que é assim que funciona. Eu fui desenhando e pensando aonde que eu ia conectar cada pecinha ali na placa. Não é difícil. Você vai ver que quando você começa a soldar, vai fazendo muito mais sentido. Lógico, à primeira vista, você olha um diagrama desse, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Eu não consigo fazer nada. Mas, cara, a primeira placa minha ficou feia, a segunda ficou feia. Até hoje, meu, se eu olhar a minha placa, está horrível. Mas o importante é funcionar. Então, é isso que eu digo, eu estou nesses novos desafios, eu estou querendo aprender a fazer mais esse tipo de modificação. Então, eu vou explicar por cima para você, se você quiser com mais atenção, é só você abrir o diagrama e seguir todas as resistências. Está tudo aqui bonitinho. O pino de terra, o sinal de 5 volts, também aqui o sinal de croma, o sinal de luma. Eu tentei separar por cor, o sinal de áudio. Enfim, cara, está tudo aqui bonitinho também, como que você faz o mod S vídeo. E caso você queira ainda dar um upgrade, eu fiz também com o THS 7314, que é o amplificador que a gente utiliza para fazer a modificação de RGB no NES Baby, também no Nintendo 64, no Master System. Eu utilizei esse THS 7314, comprei alguns aqui, para fazer essas modificações e também vai ter essas modificações no canal. Bom, e a primeira coisa que você tem que fazer é remover o módulo RF. Vai com calma, remove ali, porque muitos dos pontos que a gente vai utilizar está nele. Tanto para a gente fazer o mod composto, como para a gente também tirar o sinal 5 volts e o terra, eu tirei tudo ali do lugar onde estava o módulo, porque a minha ideia era colocar a placa próxima. Se ela ficou um pouquinho maior, eu deixei ela meio solta ali e não fixei exatamente para não ter interferência. Bom, você pode fazer uma placa muito melhor que a minha. Bom, explicando aqui de modo geral, a gente vai utilizar três transistores. Você pode utilizar o BC547 ou o 548. Vai funcionar da mesma forma. E resumindo, a entrada do sinal é sempre no pino do meio. Você vai ter que alimentar ele com um sinal elétrico de 5 volts e a saída dele vai ser o sinal que a gente tanto quer. E o que a gente tem que fazer? Eu comecei pelo sinal de luma. Então, eu primeiro coloquei esse diodo aqui e os resistores. A gente une os resistores. Depois que você uniu todos os lumas e você fez um luma só, você vai fazer três coisas com o sinal. Você vai, primeiramente, abastecer ele com 5 volts. Está vendo aqui o sinalzinho de 5 volts? Ele entra aqui com uma resistência e energiza todo esse sinal. Aí você entra com esse sinal dentro do transistor energizado e você também aterra esse sinal. As resistências servem para você fazer uma queda de tensão. Você diminui a força elétrica ali. Então, você diminui a força elétrica e você diminui a força elétrica aqui. E você entra com o sinal aqui no meio desse transistor. E já falando desse transistor, a gente vai entrar com o sinal 5 volts. A gente vai aterrar o sinal 5 volts também com o capacitor de 100N bonitinho aqui e vai derivar tanto para a linha de luma como também para energizar o transistor e você só vai fazer uma pequena queda de tensão com uma resistência e depois que você fizer essa queda de tensão você vai aterrar também com o capacitor. Isso tudo serve para você filtrar interferência, filtrar variação, enfim, é para você deixar o sinal mais equalizado. Se você consegue fazer sem aterrar, cara, você consegue, mas às vezes você vai ter interferências indesejadas. Por isso que a gente aterra e lógico, se tiver uma sobrecarga você não queima nada. Você está sempre aterrando ali sem problema nenhum. Quando você sair do sinal, você vai ter o sinal já de luma com uma resistência e você, logicamente, aterra também esse sinal para manter tudo bonitinho. Beleza? Esse aqui é o sinal de luma feito. Como que você faz o sinal de croma? Você tira ele da resistência. Cuidado para você não tirar do pino RF porque eu tirei do pino RF e aí eu estava tirando um sinal composto e o meu mod não funcionou por conta disso. São coisas diferentes, são sinais diferentes. O sinal composto é um tratamento diferente do sinal de croma. Cuidado. Bom, os dois são idênticos, você vai puxar o sinal da resistência 24, vai colocar um trimpote de 10K, entrar no meio do seu transistor, você vai energizar esse transistor com 5 volts e ele vai guspir o sinal que você vai aterrar com uma resistência aqui no sinal de terra e você também vai colocar uma resistência para sair o croma. saiu esses dois sinais, cara, super simples, você vai vir aqui no conector, vai colocar o sinal de luma, vai colocar o sinal de croma e vai aterrar que é esse mesmo carinha aqui, esse mesmo lugar que você aterrou tudo, você vai puxar um fio e vai aterrar também o conector. Você pode aterrar tanto o shield como o pino 1 e o pino 2, você aterra tudo bonitinho ali sem problema, beleza? E aqui a saída do croma está aqui. Feito isso, cara, você já fez o mod S-Vídeo, seu S-Vídeo já está funcionando. Se você for fazer a modificação também, puxar o sinal de áudio, eu sugiro você remover o capacitor 41 e colocar um outro no lugar. Colocar um outro no lugar e assim tirar o sinal de áudio. No áudio, cara, é a mesma coisa, você vai puxar aqui, colocar no conector e você vai ter que aterrar o conector para funcionar e aí você aterra também com o mesmo sinal da placa. E o composto, caso você queira fazer o sinal composto, você tira do pino 4 do módulo RF ali, onde você vai ver onde é o pino 4, você tira e faz a mesma coisa. Trimpote de 10, transistor, 5 volts, saída com resistência de 75 ohms e aí você tem o seu composto. Beleza? Dá uma olhadinha tudo com calma. Estou tirando aqui os 5 volts do pino 3. Montando tudo isso na placa, é assim que fica. aqui você já tem tudo conectado. Já com o cabo conectado, é só você ter atenção e você replicar isso na sua casa. E agora eu vou te ensinar a depois fazer o módulo, depois de você fazer o mod, esse vídeo, como que você conecta essa plaquinha no seu Atari 2600. A gente vai começar removendo a transcodificação dele para que a gente possa utilizar o Retroscaler 2X. Se for apenas de fios, é só você tirar os fios. Mas se for de pino, você identifica na placa aonde é a furação, vem com o ferro de solda, vai derretendo a solda e com o sugador, lembrando, sugador bom, em bom estado, higienizado, bonitinho, você vai sugando essa solda. Quando você vê que já não existem mais soldas segurando esses pinos da plaquinha, você pode virar ela e tentar remover. No meu caso, ele estava com uma cola quente, não sei nem se era cola quente nessa época, mas eu vim derretendo ela com ferro de solda e também cortando. E para ajudar a dar aquele totózinho final, eu vim com uma espátula por baixo da placa e aí eu forcei ele levantar só para... É realmente um jeitinho, é só dar um gatilhozinho. Se você removeu bem a solda, não vai ter dificuldade nenhuma para fazer isso. Bom, e agora a gente vai remover o cristal oscilador. A gente precisa colocar um cristal oscilador compatível com o sistema NTSC. Removido, é só você colocar o cristal oscilador correspondente NTSC. E no caso, é esse cristalzinho aqui, o 3,579545. Você pode comprar com o link na descrição e é só você colocar na placa e agora o que a gente vai remover é o módulo RF. Só você virar a placa, remover primeiro a carcaça do módulo RF e da mesma forma vai com uma fita de soldadora ou um puxador de solda que você vai conseguir remover sem grandes problemas. Bom, depois você vem para os pinos que você conecta aqui do módulo RF também, de conexão onde passa todas as informações. Vai ser importante esses pinos tanto para a gente tirar o sinal 5V para fazer a conexão do mod AV e também nessa carcaça onde a gente vai tirar o terra. Depois de remover o módulo RF você também vai remover o capacitor C45. Não se preocupe, é muito claro, fácil de você localizar todos os componentes na placa, até com um nome bem grandinho ali. Só você ver remover e você também vai remover o capacitor onde a gente vai fazer a conexão do áudio o C41. Na minha placa eu também removi o resistor do lado o R41 mas é opcional depois eu vi que não era necessário. Bom, agora que a gente já removeu tudo do Atari tudo que a gente precisava remover vamos começar a fazer as soldas. Depois que você já construiu a sua placa sua placa está bonitinha você vai conectar os pontos no lugar certo. Bom, logo abaixo do chiptia é onde a gente encontra a grande maioria dos pontos que a gente vai conectar. a gente vai conectar primeiro o sinal SYNC o sinal SYNC você vai ver é o primeiro resistor é o resistor 23 você vai conectar nele o Luma 0 está logo do lado também ali no resistor 27 o Luma 1 também do tia está no resistor 28 eu sugiro você conectar sempre na parte de cima que é antes do sinal passar pelo resistor depois o Luma 2 está no R26 no resistor 26 para a gente finalizar o sinal croma também está nesse lugar que foi o local onde eu demorei muito para descobrir também está no resistor 24 você faz a solda em cima e o seu mod S vídeo está finalizado bom e o áudio você vai tirar do capacitor que você removeu do C41 pega o ponto ali do meio que é um pontinho aqui só você tirar ali você vai fazer a solda para baixo e assim você vai ter a sua saída de áudio bom o terra como eu disse você vai colocar em algumas das entradas ali do sinal RF da carcaça então é na lateral sempre nas extremidades onde a carcaça do módulo RF estava fixada você vai colocar o seu terra ali e no pino 3 daqueles 5 pinos que a gente removeu o pino 3 é um pino de 5 volts você vai tirar então os seus 5 volts da placa deste pino você poderia tirar também lá de onde a placa faz a modificação para 5 volts também mas é melhor tirar daqui do módulo RF e para finalizar também no mod AV mod que a gente fez no finalzinho da placa como eu mostrei para vocês você vai tirar o sinal composto do pino 4 e dessa forma a gente tem o nosso mod S-Video totalmente finalizado que vai ficar 100% bom, agora vamos testar esse mod tudo feito bonitinho como que ele ficou bom, e testando aqui o cabo S-Video cara, é fantástico também estou com um controlinho aqui do AliExpress que na minha opinião é melhor que o controle original e o EverDrive do Atari bom, eu não vou testar as coisas aqui do EverDrive vou direto para um joguinho então é um jogo que eu acho maravilhoso que vai dar para ver bastante coisa bastante definição vamos por ordem alfabética que é o Enduro um joguinho de corrida que eu lembro muito do meu pai comentando sobre ele um jogo muito bom você pode ver aqui controle maravilhoso e meu pensar que você tem um EverDrive desse para o Atari é fantástico realmente é uma experiência muito legal vamos ver aqui o jogo Enduro meu eu não mexi em nada no cartão SD bem perfeito e a imagem esse vídeo cara que definição que definição de verdade olha os carrinhos você não vê distorção nenhuma nos carrinhos olha os textos todos redondinhos todos os pixels certinhos é fantástico bom eu vou colocar aqui fazer assim na alavanca de Game Reset para começar o jogo mesmo aí agora é só apertar aqui o botão de ação e começar o jogo meu dá uma olhada naquilo que a gente consegue de definição no Atari em questão de configuração do S-Video eu não tinha visto ainda essa modificação do S-Video em nenhum canal brasileiro não sei se tem interesse enfim eu logo que vi que o processador de imagem o tia do Atari tinha saída S-Video eu falei cara você tem Luma saindo ali você tem sinal de Luma de Chroma então dá para fazer uma modificação nesse vídeo pesquisei bastante encontrei como eu mostrei para vocês alguns diagramas antigos e tentei configurar ele da melhor forma e serviço nesse Atari que eu tenho aqui onde eu conseguia soldar os cabos e tudo mais essas interferências que você vê na tela que você vê que a tela não está aquele verde 100% tem uns chuviscos e tudo mais isso é normal de qualquer Atari é um console muito antigo com uma resolução muito baixa então eu tentei de tudo para tirar isso mas eu descobri que isso é nativo do console independente de qual modificação você faça eu testei também alguns outros consoles com outras modificações independente da modificação que você tem de fazer esse problema vai persistir porque não é da modificação é realmente do console mas cara quando você olha para a imagem que a gente conseguiu obter é fantástico fantástico de verdade talvez eu colocaria um pouquinho mais de brilho na imagem estou até pensando em dar uma reguladinha no tempote para que ele tenha um pouquinho mais de brilho para que fique lógico sem estourar muita imagem mas que dê um tom um pouquinho de brilho eu preciso testar também com aquela rum de teste de imagem para ver se eu acertei eu regulei tudo a mão cara e no olho um jogo que eu já conhecia que é esse jogo mas eu não tenho certeza se eu acertei todas as cores então eu preciso regular também mas me deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa modificação vocês acham que vale a pena fazer isso no Atari de vocês para vocês poderem rodar com o Retroescaler 2X eu na hora que eu vi que ele tinha saída de lume e de croma eu falei cara imagina o Retroescaler 2X rodando em uma televisão moderna cara porque vamos falar a verdade composto é uma imagem horrível horrível mesmo num videogame tão antigo quanto o Atari onde a resolução dele é mínima muito baixa vale a pena a gente fazer essa modificação para que a gente tenha uma saída de imagem muito melhor o que eu posso dizer desse controle cara controle maravilhoso controle é muito melhor que o controle original sem dúvida nenhuma você tem a sensação do clique aqui na alavanca e isso faz toda a diferença o controle original ele não sei se é o meu se todos são assim eu não vivi a época do Atari então não sei dizer como que era na época mas a alavanca dos que eu tenho aqui tem um CCE original CCE ele também é um Atari a alavanca é bem rígida então isso impossibilita muita coisa você ter uma boa jogatina e o do AliExpress não o cara do AliExpress é bem macio e funciona que é uma beleza porque isso aqui é tudo on off não tem pressão não tem sensor de pressão dos botões então não tem como falhar esses botões vamos falar assim não tem como que nem os analógicos que tem sensibilidade isso aqui ou funciona ou não funciona então dessa forma fica mais fácil a gente fazer e encontrar bons controles e o que falar do Everdrive cara Everdrive é maravilhoso Everdrive perdi na primeira fase cara Everdrive é maravilhoso é um desbloqueio completo é uma forma de você conhecer todos os jogos dessa plataforma que é maravilhosa é uma maneira de você jogar online também você compartilhar os teus ranks as tuas pontuações com outras pessoas eu acho maravilhoso acho que vale super a pena eu tenho Everdrive para todos os meus jogos e sempre que eu compro um console novo eu logo corro atrás de ter Everdrive para ele porque é muito mais barato do que eu comprar jogos e aí eu vou comprando jogos originais mais das plataformas que eu curto então por exemplo Enduro é um jogo que eu sou super fã River Raid também sou super fã e eu tenho já o Enduro original e eu estou atrás de um River Raid enfim são um console enfim é uma forma de você conhecer a plataforma conhecer novos jogos e assim você vai atrás daqueles jogos que realmente você tem interesse bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo simples onde eu tentei abordar tudo que eu acho sobre o Atari sobre a modificação e tudo mais e cara espero que você tenha gostado desse vídeo esse vídeo deu trabalho porque eu errei várias vezes eu demorei para achar alguns sinais aonde eles estavam encaixar certinho tudo bonitinho fazer realmente a placa eu não sou tão habilidoso assim com essas coisas eu estou aprendendo cara isso aqui foi uma grande aula esse Atari foi realmente uma grande aula para mim aprender a fazer as customizações aprender a construir a placa a melhor maneira de soldar eu espero que isso sirva de inspiração para você também colocar a mão na massa e começar a fazer as suas modificações bom eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos a todos a todos a todos a todos Transcrição e Legendas Pedro Negri